Nova Manhã Pensa Comigo com Gabriel Chalita Gabriel Chalita, escritor, filósofo e professor já está conosco. Tudo bem, Chalita? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Donato. Bom dia, Michele. Prazer falar com vocês. Chalita, vamos falar sobre a Páscoa, afinal ela está chegando. Vamos. Semana Santa, né? Eu acho tão interessante que há tantos elementos simbólicos que a gente pode refletir sobre a Páscoa, sobre a Semana Santa. A gente falou sobre o Domingo de Ramos na semana passada, né? Agora, quinta-feira, tem aquela... as pessoas têm a lembrança do Lava Pés, né? Que tem um simbolismo tão bonito, né? Que era Jesus lavando os pés dos seus discípulos pra dar a demonstração da beleza, da humildade. E aí, Michele e Nonato, o que é Páscoa? A palavra Páscoa significa passagem. Então, já havia uma Páscoa antes do que a gente comemora como Semana Santa. Que é a chamada Páscoa lá do Antigo Testamento. Páscoa dos judeus, que era a passagem pelo Mar Vermelho. Daí, Páscoa, passagem. E lá, no Antigo Testamento, a Páscoa significava a passagem da escravidão pra libertação. E no Novo Testamento, na Semana Santa agora, se celebra a ressurreição de Cristo. Então, ela é a passagem da morte pra vida. Eu acho que nessas duas questões, da escravidão pra libertação, ou da morte pra vida, vale uma reflexão bonita dos nossos cotidianos. É muito interessante quando a gente pega os elementos sagrados de qualquer religião e traz pros cotidianos. O que a Páscoa nos ensina? A pensar naquilo que nos escrave, naquilo que nos liberta, naquilo que nos diminui, naquilo que nos destrói e naquilo que nos eleva. E é interessante a gente pensar nisso, porque muitas vezes a gente vive situações em que a gente teima em ser escravo de alguma coisa. Escravo de uma relação de amor, em que não há relação de amor. Escravo de uma relação de amizade, que às vezes é uma relação profundamente tóxica, e você não consegue se libertar daquela situação. Escravo de drogas, escravo de espírito de vingança, escravo de ódio, escravo de sentimentos que são menores. E a Páscoa também quer significar isso. Como é que eu faço pra pegar tudo isso aqui que tá me escravizando desse jeito, que tá me diminuindo, que me faz mal, que me faz uma pessoa pesada na relação com outras pessoas, pra que eu seja uma pessoa mais leve, uma pessoa mais livre, uma pessoa que cultive bons sentimentos e não sentimentos ruins. E na Páscoa 9 é a mesma coisa. O que me coloca numa situação de morte? O que faz com que eu seja uma pessoa que chegue nos lugares e eu piore os lugares onde eu estou? Porque eu tô tão morto por dentro, eu tô tão desistindo da vida, eu tô tão desanimado, né? Às vezes com a relação familiar que eu tenho, às vezes com a relação profissional que eu tenho, às vezes com as relações afetivas que se desenvolvem comigo, ou às vezes comigo mesmo. São insatisfações que estão dentro de mim que vão me matando. O que eu posso fazer pra fazer essa passagem? Que tipo de ajuda eu posso buscar? Que tipo de outros profissionais ou de amigos? Ou de olhar pra dentro de mim mesmo e fazer essa pergunta, o que eu tô fazendo com a minha vida? Por que eu tô aqui morrendo pra vida? Desistindo da vida? Uma frase bonita, usada no filme Sociedade de Esperto das Mortes, que é uma frase grega, chama Carpe Diem, Viva o Seu Dia, Aproveite os instantes que você tem, a vida que você tem, mesmo diante das pedras que a gente tem no caminho, de notícias duras que a gente tem que dar, a gente tá falando de Semana Santa, né? Numa época em que as guerras são terríveis lá ainda, essa madrugada foi horrível mais uma vez, assim, não é possível que essas pessoas não tenham alguma iluminura dentro delas pra ver a crueldade contra crianças, contra pessoas desarmadas, contra famílias inteiras, né? Quantas pessoas se dizem religiosas e tem práticas tão destruidoras da vida, tão aliadas com a morte, né? Olha que bela reflexão, a gente tá nessa era, assim, que a gente fala muito isso, né? Ah, vamos fechar um ciclo e inaugurar um novo ciclo, e eu acho que isso tem muito a ver com o que você traz hoje, né? essa reflexão aí, dessa passagem mesmo da morte, seja ela qual for, do aspecto da nossa vida pra viver de fato. Obrigada, Xalita, muito bom, boa Páscoa pra você, a gente volta a se falar semana que vem. Obrigado, boa Páscoa.